Capítulo 5 Do Cidadão Artigo 72 Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Artigo 73 Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Capítulo 6 Da Educação para o Trânsito Artigo 74 A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 75 O CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes no Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76 A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. A criação de corpos técnicos e interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos relativos ao trânsito. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no artigo 76. Art. 77. A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77B a 77E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar as campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Art. 77B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Para os efeitos dos artigos 77A a 77E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga, os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades, rádio, televisão, jornal, revista, outdoor. Para o efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante o montador ou encarroçador ou importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 77C Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Artigo 77D O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o artigo 75. Artigo 77E A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos artigos 77A a 77D, constitui infração punível com as seguintes sanções. Advertência por escrito Suspensão dos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias. Multa de R$ 1.627,00 a R$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77A a 77D. Artigo 78 Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Artigo 79 Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. Capítulo 7 Da Sinalização de Trânsito Artigo 80 Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. O CONTRAN poderá autorizar, em caráter experimental e por período prefixado, a utilização de sinalização não prevista neste Código. Artigo 81 Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e imobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Artigo 82 É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Artigo 83 A fixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias, condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 84 O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Artigo 85 Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. Artigo 86 Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 86A As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 87 Os sinais de trânsito classificam-se em Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Artigo 88 Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Artigo 89 A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais As indicações do semáforo sobre os demais sinais As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito Artigo 90 Não serão aplicadas as sanções previstas neste código, por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Capítulo 8 Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Artigo 91 O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 92 Artigo 93 Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Artigo 94 Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 95 Nenhuma obra ou evento Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade competente, no caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com 48 horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10, independentemente das combinações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, A partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos artigos 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade. Capítulo 9. Dos veículos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 96. Os veículos classificam-se em Quanto à tração, automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semireboque. Quanto à espécie, de passageiros, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semireboque, charrete. De carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semireboque, carroça, carro de mão. Misto, caminhoneta, utilitário, outros. De competição, de tração, caminhão trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto. Especial, de coleção, quanto à categoria oficial de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro, particular de aluguel de aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, Cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo, a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria, jipe, poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Artigo 99. Peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total ou com peso bruto total combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extralargos. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais veículos. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. Artigo 101. Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Sessão 2. Da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAN, nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem um atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído, avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para a emissão de gases poluentes e ruído. Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído. Estarão isentos da inspeção de que trata o CAPUT durante três anos, a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até sete passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º será de dois anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrado instantâneo inalterável de velocidade e tempo, encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Equipamento suplementar de retenção, airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Luzes de rodagem diurna Lembrando que o artigo 3º da Lei 14.071 de 2020 diz que As luzes de rodagem diurna de que trata o inciso 8 do caput do artigo 105 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, serão incorporadas progressivamente aos novos veículos automotores fabricados no país ou importados, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir do primeiro ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação e a partir do quinto ano após esta definição para os demais automóveis zero quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados. A exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Quando se tratar de blindagem de veículo não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer além das exigências previstas neste código as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto desde que é obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no CAPUT não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste código. Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da autoridade de trânsito em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedado nas áreas envidraçadas do veículo o uso de cortinas persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. A posição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do parabrisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocarem em risco a segurança do trânsito. Artigo 112. Revogado. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Sessão 3. Da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da Autoridade Executiva de Trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da Autoridade Executiva de Trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. Artigo 115 O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros de Estado, do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas, terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública dispensados o licenciamento e o emplacamento. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitarem via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregidorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, gericos, para efeito do registro de que trata o parágrafo 4ºA, ficam dispensados da exigência prevista no artigo 106. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. O CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara do peso bruto total PBT, do peso bruto total combinado PBTC ou capacidade máxima de tração CMT e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação. e depois o uso em desacordo com sua classificação. E aí Obrigado.